Eu lembro do amor que eu sentia, da felicidade, do vento batendo na minha cara, eu andando de bicicleta, eu correndo, das minhas perninhas correndo. Eu lembro, eu lembro, você diz, eu lembro. E essas lembranças são tão boas, são tão gostosas, são tão felizes. E a sua alminha fala assim. Eu só vou te pedir mais uma coisa para a gente nunca mais se separar. E a sua alminha fala assim.